Eles ficaram em outra... Eu sei, mas o que eu estou dizendo... Eu não tive esse contato, eu não tive como ter esse contato. É que o abraço, o abraço, ele é um gesto que exige reciprocidade, compreende? Você só abraça uma pessoa que te abraça também. E o que eu estou dizendo é uma expressão individual sua de condolência, que poderia ser, e é nesse sentido a minha pergunta, que poderia ser uma carta. Não, não tive isso. Uma carta, uma carta escrita à mão. Então, por exemplo, eu trouxe à tona aqui, isso é literatura, mas eu trouxe aqui, eu tenho o livro lá, não preciso juntar no processo, porque é literatura. O livro a respeito do que aconteceu na Day Station, em Rhode Island, nos Estados Unidos, o acusado, que tinha uma posição similar de dono da boate, ele faz isso. Ele manda uma carta para cada um dos pais das 100 vítimas falecidas, compreende? E quando você remete uma carta, porque quando você abraça alguém, você espera um abraço. O senhor criticou por duas, criticou não, mas aludiu duas vezes a Vanessa, que o senhor tentara abraçar e que lhe deu um tapa. A questão é, olhando o que sucedera ali do ponto de vista da Vanessa, lhe parece exigível que ela lhe abraçasse? Não, é compreensível, baseou na minha inocência, é isso que eu te falo.